Eu aposto que a tua bolsa tá assim. Bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso 30 dias sem bagunça. Se a tua bolsa tá assim, já merece um joinha nesse canal e já se inscreve aqui, porque, né, 30 dias sem bagunça é muito amor no coração. E, gente, a minha bolsa não é bagunçada assim, tá? Eu só fiz um drama pra mostrar que talvez a sua bolsa esteja assim ou já foi assim algum dia. Então vamos arrumar essa bagunça e eu vou mostrar várias dicas legais pra você deixar a tua bolsa super funcional pra todo dia. Ontem você fez uma lista e um tour pela tua casa. Será que nessa lista tava a tua bolsa, a tua carteira e tuas necessidades que você usa todo dia? Por que que é importante a gente começar com a organização da nossa bolsa? Porque é um acessório que a gente usa todo dia. Ela leva tudo que a gente precisa no dia a dia pra cima e pra baixo todo santo dia. Então a gente vai começar pelo acessório que a gente mais usa, pelo lugar que tem que estar mais organizado, porque é o lugar onde a coisa acontece. É dentro da tua bolsa. A primeira coisa que você tem que fazer depois que você tirou tudo da bolsa é você separar. O que é coisa de cabelo, o que é bloquinho de nota de escrever, coisa de papelaria, coisa de maquiagem, se você leva maquiagem pra trabalhar e setorizar um por um. Vamos lá fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o dinheiro que tava jogado, colocar dentro da minha carteira, separa todas as moedas que estavam jogadas dentro da bolsa também. Ó, dentro da minha carteira tem um espacinho pra colocar a moeda, então eu vou guardar aqui no lugar. Esses tiquetezinhos assim, ó, você vê o que serve, o que não serve, o que você pode jogar. Não fica guardando lixo na tua bolsa, tá? Ó, achei mais de dinheiro, do real. Coisas de papelaria, meus bloquinhos, meu planner, caneta, lápis, os meus cartões de visita. Vou deixar separadinho, ó, achei mais de lixo, tá? Coisas eletrônicos, aqui só tem o fone de ouvido, então vou deixar ele separadinho aqui. Isso aqui não precisa estar na minha bolsa, vou guardar. Coisas de cabelo, grampo, escova. Vou deixar aqui, ó, coisinhas de prender o cabelo, achei mais uma moeda, vou deixar aqui separadinha. Maquiagens e coisas de beleza, vou deixar tudo de um lado aqui. Ó, e esse relógio não precisa estar aqui, então vou guardar pra cá. Separei aqui, tá? Dentro da minha bolsa fake de bagunça, tinha uma necessaire, que provavelmente você tem uma necessaire aí. Só que, olha que errado, gente. Dentro do necessaire tem desodorante, pasta de dente com escova de dente, junto com as maquiagens, junto com tudo. Não faça isso, setorize, separe. E agora eu vou mostrar pra vocês que tipo de necessaire, que tipo de organizador que você pode organizar e setorizar pra tornar a tua bolsa mais prática. Vamos lá. Nessas lojinhas de artesanato, essas lojinhas até mesmo de feirinha, sabe essas coisinhas assim? Existem umas bolsinhas, ó, que já são umas toalhinhas. Então você abre elas do ladinho e ela é uma toalhinha e já é uma bolsinha. Pra quê? Pra você guardar a tua pasta, tua escova de dente, teu fio dental, tudo na mesma bolsinha. E já vem com a toalhinha de boca, então. Isso aqui é muito prático, Brasil, ó. Você põe e, ó, fica organizadinho, limpinho, higiênico. Não fica jogado a tua escova de dente pra lá e pra cá. Aqui, nessa necessaire, eu vou deixar necessaire de maquiagem, mas aí eu vou deixar só coisas de maquiagem. Então eu vou tirar as coisas de cabelo, os desodorantes e vou colocar batom dentro da bolsa. É uma, assim, é tipo, você nem imaginava que você tinha aquele batom que faz 30 anos que você tá procurando ele e tava lá enfiado dentro da bolsa. Então coloque todas as tuas maquiagens juntas, tá? Ó, isso aqui é um espelhinho. Coisas de cabelo, tá? Pega uma bolsinha pequenininha e coloca as coisinhas de cabelo. Todas na mesma bolsinha, tá? Ó, vou pôr no meu olhinho que eu uso aqui. Substitui aquela escova desse tamanho, que vai só dar peso na tua bolsa, por uma escova menorzinha. Eu tenho essa aqui, tem aquelas outras que já vem com espelhinho, sabe? Que fecha assim e guarda aqui. Cris, eu não tenho dinheiro pra comprar necessaire, não posso comprar necessaire, não tenho necessaire. Pega um estojo. Estojo velho, às vezes, do teu filho que ele mudou, comprou o do Ben 10, sobrou um estojo lá do ano passado. Pega um estojo e guarda também. Aqui eu vou guardar as coisas cremes e desodorantes. Tá? E aí, esses aqui, você pode guardar nesses bolsinhos internos, que são os bolsinhos menores. Ó, que você geralmente tem na bolsa. Então, eu vou colocar meu fone de ouvido arrumado com direito, né? Que nem eu já ensinei a fazer aqui no canal com o grampo de papel. Eu já ensinei a fazer no canal a organização com grampo de papel. Enrola o fiozinho e ó, tá? Você nunca mais vai perder e vai embolar o teu fone de ouvido. E coloca dentro da bolsa. Meu chicletinho, que nunca pode faltar, também eu coloco no bolsinho. Os cartões de visita, você também pode usar um grampinho de papel, pra não perder eles assim, ó. E guarda também na bolsinha, tá? O planner e o teu bloquinho com a caneta e, né, o teu lápis. Você deixa no bolsinho de fora também, prático e fácil de pegar. Então, gente, você tendo as coisas no lugar, fica muito mais fácil. Então, agora, é só colocar aqui dentro da bolsa, tá? Deixa a sua carteira do ladinho. Ó. E o que mais você levar? Por exemplo, ai, Cris, eu levo roupa, eu levo o meu uniforme. Então, separe em pacotinhos e, ó, fica muito mais prático. E quando você abre, você enxerga tudo que tem lá dentro, não fica bagunçado. Gente, olha a diferença da bolsa com as bolsinhas dentro. Por isso que servem as necessaires, pra você colocar uma coisa de cada, em cada uma, entendeu? Pra você categorizar, setorizar. Por que que isso? Ai, Cris, isso aí é uma frescura. Não, porque no dia a dia, você pega a necessaire de escovar os dentes, escova os dentes. Pega a necessaire aqui, ó, que tem as coisinhas de cabelo, você sabe que aqui tem alguma coisa de cabelo. Às vezes você tem que tomar remédio, faz uma necessaire de remédio. Isso aqui é praticidade no teu dia a dia, tá? Aí você vai falar pra mim, Cris, mas eu não tenho tudo isso de necessaire como você. Então, você pega isso aqui. Isso aqui é saquinhos, saquinhos de fechamento hermético, sabe? Aqueles, assim. Você pode comprar vários, tem de vários tamanhos. Você pode pegar os pequenininhos, pode pegar esse aqui que é médio. Colocar aqui, faz um pra escova de dente, um pra remédio, um pra biju, enfim. Mas eu não tenho, não sei. Gente, tem em eletrodoméstico que vem aqueles fiozinhos e eles vêm nesses saquinhos. Então guarda esses saquinhos e começa a usar, tá? A vida útil deles é bem boa. Claro que não é igual uma bolsinha, né? De tecido. Mas você pode ir trocando porque é uma coisa super barata. E pra organizar, gente, fica show de bola. Se você não tem nada, se você não tem dinheiro pra comprar as bolsinhas, começa organizando nos saquinhos com fechamento hermético, tá? E daí você economiza um dinheirinho e aí você compra umas necessaires bem bonitonas, assim, de couro, tudo igual. Esse foi o terceiro vídeo do nosso 30 dias. Eu espero que todos vocês arrumem as bolsas de vocês. E se vocês arrumarem, coloca lá a hashtag 30 dias pra eu ver e me marca lá, tá? Porque eu vou amar ver que vocês estão colocando a mão na massa. Se inscreva no canal, não deixa de se inscrever nesse canal. Me segue nas redes sociais, tudo Cris Ribeiro TV. E clica aqui na minha cara pra você se inscrever. E clica aqui na nossa playlist dos nossos 30 dias sem bagunça. Beijo, fica com Deus, tchau. E clica aqui na nossa playlist.